Música 2 a 1, vai vencendo o Alvinegro, domingo o Corinthians pega o Flamengo, gol, a bola enfiada, o terceiro pintou, goooooooool! Gol de Zé Elias para o Corinthians, bem lançado a defesa, descuidou-se de Zé Elias. Vamos começar para o Vitor para cruzar, ele mesmo cruzou, passou para o Valder, vem para trás, Zé Elias, dominou, pintou, batou, goooooool! Goooooool! Aço do Zé Elias! Que calma, pintou, olhou, batou no canto direito, terceiro do Corinthians, reveza, que belíssimo, que belíssimo gol! Música 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 Música